Não tem como não falar. Toda a pandemia está da forma que está, em razão da postura do governo federal. Então isso é absolutamente notório. Agora, é preciso entrar nos detalhes para se poder compreender qual é a responsabilidade, de quem é a responsabilidade e quais as consequências para tudo isso que está acontecendo. E no meio de todo esse problema que nós estamos vivendo na pandemia, teve o impeachment de um governador de estado e a perseguição a outros governadores. Tem que ser esclarecido. Aliás, é um dos pontos que eu quero que a CPI investigue. Porque se eu tivesse ficado no cargo de governador, eu teria investigado a fundo quem é que desviou dinheiro do Rio de Janeiro, se é que desviou. Que até agora não encontraram um centavo. Mas é preciso investigar, investigar a fundo e é por isso que nós estamos aqui. Essa é uma questão que depende dos advogados. Estou aqui com o doutor Bruno, doutor Diego. Então, na medida em que eles me peçam para evitar falar sobre um determinado assunto, porque dependerá na instrução dos processos que eu respondo, de diligências e estratégias de defesa, eu não posso contrariar os advogados. Mas, na medida do possível, nós vamos esclarecer tudo. Legenda Adriana Zanotto